Muito bem, estamos ao vivo com mais um papo de carreira, mais um papo interessante na segunda-feira. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema, digamos assim, um pouco diferente. A gente já teve um papo aqui com o Dr. Jorge, onde a gente falou alguns temas aí ligados à psiquiatria, né? Foi uma live muito interessante. Depois, quem tiver curiosidade, não tiver visto, dá uma procurada aqui nos papos de carreira anteriores. E hoje a gente tem um convidado que topou falar sobre uma neurodivergência, que é a TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E como que isso influencia na carreira, então acho que vai ser bem bacana. Eu preciso fazer alguns disclaimers aqui, antes da gente começar esse papo. O primeiro deles é que a gente não está trazendo aqui nenhuma ferramenta de diagnóstico, tá? Este vídeo aqui não serve para você se diagnosticar com TDAH. Segundo, a gente não tem aqui compromisso com a informação técnica. A gente vai trazer uma visão de um convidado que foi diagnosticado com este transtorno, que vai trazer aqui as suas opiniões, as suas informações acerca desse transtorno, mas não é um papo técnico, tanto é que a gente não tem hoje o nosso amigo Dr. Jorge aqui como psiquiatra. E, embora nós tenhamos aqui a nossa psicóloga oficial, Priscila Stoane, que estará conosco nesse papo, não é uma especialidade sua TDAH, certo, Pri? Isso, não é a minha área de atuação, mesmo porque também a área da psicologia, como outras áreas, é gigante, e aí a gente conta com parceiras, parceiras para encaminhar, e aí, dentro do processo terapêutico, a gente vai tratar outras demandas relacionadas a essa questão também. Show de bola. Deixa eu ver se eu consigo explicar aqui, antes da gente trazer o Bernardo para falar aqui com a gente. É assim, Pri, vê se eu entendo bem, tá? Quando você procura um psicólogo, ou quando você procura um psiquiatra, você está procurando um profissional de uma especialidade, mas que existe uma série de assuntos relacionados, e alguns profissionais se especializam em um tema específico, e aí eles vão trabalhar aquele tema. No caso da Priscila, por exemplo, ela vai acompanhar, por exemplo, um profissional que tenha TDAH, mas pelo ponto de vista da carreira, do desenvolvimento de carreira, né, de como esta pessoa, com toda a sua singularidade, pode usar as suas ferramentas para melhorar, mas não vai fazer com foco em, ah, o que eu tenho que fazer porque eu tenho TDAH? É por aí, Pri? Sim. Hoje mesmo eu tive uma sessão e até comentei com essa cliente, que na Psicologia Humanista nós chamamos de cliente, por exemplo, demanda de luto. Independente da abordagem, a pessoa que vai iniciar um acompanhamento precisa ter ali uma boa base, porque o luto concreto, simbólico, ele vai surgir em diferentes contextos. Agora, essas especialidades, né, muitas vezes a pessoa chega com uma queixa muito crítica, assim, né, olha, eu estou a ponto de, enfim. E aí, eu preciso escrever. Por isso que no processo terapêutico, muitas vezes a gente faz uma investigação para tentar encontrar as causas. E aí, a partir disso, a gente vai associando, né, alguns certamente, olha, vamos descartar isso aqui, só que para descartar ou não, ou corroborar, você tem que falar com essa especialidade. E aí, a gente vai fazendo esse acompanhamento. Show de bola. Então, vamos trazer o nosso convidado aqui, meu amigo Bernardo, que vai contar um pouquinho aqui, né, para a gente, sua vivência, sua história, toda a questão aí, né, com o TDAH. Mas, antes de mais nada, um profissional da área de TI, certo, meu amigo Bernardo? Se apresenta um pouquinho aí. Qual que é a sua atividade atual? Salve, Sabino, beleza. Beleza. Cara, eu trabalho hoje com infraestrutura, por causa do DevOps, mas já passei por muitas áreas, muitos papéis diferentes, acho que durante a nossa conversa vai ficar um pouquinho claro das minhas experiências, das minhas vivências, mas eu acho que no final, tudo tem muito, uma grande ligação, né, tanto com as minhas andanças, né, quanto também as minhas vivências. Mas, hoje, eu sou profissional de ter focado muito em DevOps, infraestrutura, especialista em cloud, foco bastante nessas áreas, porém, né, não nessas áreas nesse momento, né, talvez amanhã, se a gente fizesse essa live, eu falaria que eu sou profissional de IA. Acho que a gente vai tentar entender isso um pouquinho melhor ao longo do nosso papo, né, mas aí tem umas características, já fiz um papo com o Bernardo, um papo breve, inclusive, hoje eu trouxe um, estou começando, estamos começando a melhorar aqui o nosso ambientezinho, e a gente tem aqui, eu vou pôr o QR Code na tela, do nosso grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, a gente tem algumas pessoas que participam de um papo, né, segunda-feira, às 18 horas, que é um papo ali de mentoria e tal, que é da galera que está no nosso grupo do Telegram, então, se você quiser participar do nosso grupo do Telegram, está aí o QR Code para você conhecer lá e participar com a gente. Então, já fizemos um papo, aliás, o papo foi muito bacana, viu, Bernardo? Primeiro de tudo, acho que eu tenho que agradecer a você por você ter aí essa disponibilidade de vir aqui falar sobre um tema que, às vezes, né, pode ser incômodo, né, a gente falar sobre a gente mesmo, a gente falar sobre alguma coisa aí, principalmente quando a gente fala de neurodivergência, né, embora, a gente conversou isso no papo anterior, às vezes, TDAH é meio moda, assim, é até meio, é chique, né, você fala, não, eu tenho TDAH, né. Vamos começar pela ideia, Bernardo, de o que fez você achar, assim, cara, eu preciso descobrir alguma coisa, ou eu preciso acabar com alguma coisa, ou eu preciso resolver alguma coisa na minha vida, o que fez você procurar o processo de diagnóstico? Boa. Acho que é bem legal esse ponto, né, de ser mordinha, porque acaba que você foca em diferentes coisas, então, ah, eu sou distraído porque eu tenho TDAH. E aí, acabou virando uma grande desculpa, né, ter TDAH e não uma deficiência, um transtorno, realmente. Mas, é, eu comecei a buscar ajuda, realmente, e assim mesmo, é, eu sempre falo que quando alguma coisa te incomoda, é, busque ajuda. É, eu acho que esse é o que é o principal ponto, que é, é, não me incomodava antes, porque eu sempre fui assim, mas, em algum ponto da minha vida, eu comecei, nossa, mas, por que que o amiguinho do lado não pensa ou não age dessa forma? É, por que que outras pessoas não pensam dessa forma? É, e aí eu fui começar o processo de, é, diagnóstico mesmo, com o próprio processo de terapia psicológica, e acompanhamento psicológico, né. É, o trabalho da Pri é bem interessante, né, por ser generalista, ele faz uma visão de si mesmo, e aí você começa a se comparar, e aí, talvez, começar a entender ali referências que você não tinha. No meu caso, foi muito, é, disso, né, de, é, eu comparando com outras pessoas, eu tinha uma forma diferente de se pensar, pessoas que estavam próximas profissionalmente, profissionalmente, é, pessoalmente, e acabava que, é, a forma com que eu, meu processamento mental funcionava, é, começou a ficar um pouco mais claro, tipo, eu penso de uma forma diferente do outro, né, por que, né. É, e aí, depois desse porquê, começou a ter, eu geral, os pequenos incômodos, será que isso aqui é normal, será que isso aqui é o esperado, e, é, esses pequenos incômodos são muito, foram muitos de atividades rotineiras, é, muito focado no trabalho, né, então, eu sempre tive uma rotatividade muito grande nos meus trabalhos, é, e, é, isso começou a me incomodar, é, é, muito de, o estereótipo, tipo, ah, você está buscando um financeiro mais, melhor, uma posição melhor, não, nunca fui isso, é, nunca, exato, nunca fui um profissional de carreira, isso nunca me importou, apenas a questão mesmo de, é, não estar me envolvendo, ou não ser uma ação ali, atrativa, é, e aí, quando ficou claro esse incômodo, eu comecei a ver, putz, talvez eu precise de ajuda para entender o que está acontecendo nesse sentido. Mas aí, mais diretamente, assim, Bernardo, quais eram os incômodos, você consegue listar, assim, quais eram esses incômodos principais, talvez aqueles mais fortes? Ah, acho que o primeiro é o, iniciativa, muita iniciativa e pouca acabativa, ah, 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 acho que o segundo são os processos rotineiros, então, tudo que acabava sendo rotineiro, e demais, e, é, ter ali um padrão muito simplista, acabava ficando um pouco desgastante, até mesmo ser uma dor fazer aquela atividade rotineira, né, ah, ah, e o terceiro, né, é a questão da própria autossabotagem, né, então, é, dado que eu tinha a visão que isso não me trazia prazer, não trazia desejo de fazer, ah, eu começava a buscar outras formas e outros porquês, e colocar outras coisas no meio daquilo, né. Deixa eu fazer um contraponto aqui com a Priscila um pouquinho, só pra perguntar o seguinte, Pri, é, da sua visão, principalmente aí dos seus atendimentos e tal, é, essas três queixas que o Bernardo trouxe, porque, assim, a gente vai ver ao longo do papo aqui, que essas três queixas aqui, elas se conectam muito com o diagnóstico e tal, mas elas são relativamente comuns, pelo que você vê, assim, a pessoa falar assim, ó, eu começo muita coisa, eu tenho muito projeto, eu tenho muita ideia, mas eu não vou até o final. Você acha, assim, então vamos, nossa visão, tá, nossa opinião, você acha que é uma queixa comum, por exemplo, de quem chega até você, ou não? Acho que não, as pessoas, pelo menos aqui no meu círculo, digamos assim, chegam com outras demandas. Tá bom. mas essa de organização, talvez seja ali algo que tem relação com diferentes públicos, diferentes idades e gêneros, tá? Então, a clássica, né, começa muito a coisa e não termina. Então, isso talvez seja indício, que a gente precisa investigar, porque, sabe que esse trabalho está fazendo sentido? Como é que vai ser sua relação? Ah, eu trabalho na empresa há 15 anos, não aguento mais. E aí, a gente começa a investigar possibilidades. E aí, a gente entra com algumas técnicas de gestão, de organização, tende a dar uma melhorada, até se a pessoa vai reavaliar, se ela vai se manter nesse trabalho, se ela vai procurar outro. Enquanto ela toma essa decisão, ela precisa melhorar a qualidade de vida dela ali no trabalho. E aí, ela entra com técnicas. Ah, técnica pomodora, criar lista, tal. E, em alguns casos, eu observei que, beleza, faz sentido. Agora, se a pessoa realmente não faz sentido no trabalho dela, não vai ter técnica, não vai ter nada que resolva, sabe? Então, aí a gente começa a pensar sobre isso. Mas, o que chega que eu percebo mais é sobre isso, de ter muita coisa para fazer em pouco tempo, começa e não termina. Tá. O Bernardo, deixa eu aproveitar, então, assim, vamos tentar diferenciar aqui, né? Porque você falou algumas coisas, como eu disse, a gente já teve um pré-papo, você falou algumas coisas que acho que diferenciam um pouco, né? Você já falou aqui, rapidamente, assim, da dor de fazer uma coisa rotineira, né? Aquela coisa que é muito rotineira. A gente poderia dizer que uma das diferenças que dá para perceber que alguma coisa está diferente é porque esse monte de iniciativa com pouca acabativa, na verdade, te fez ir para lugares diferentes e você não criou raízes, assim, né? De ficar 15 anos, que nem a Pri falou assim, ah, às vezes a pessoa está há 15 anos numa empresa e não vê sentido no trabalho. É diferente de você estar numa empresa, daqui a pouco em outra, daqui a pouco em outra, e não tenha a vontade de terminar as coisas, né? É vontade... O que a gente poderia dizer? É vontade, é dor de fazer aquela coisa quando ela se torna meio rotina? Eu vou para um nível de prazer, de desejo, de interesse mesmo. Eu acho que a Pri colocou bastantes pontos ali que são realmente tradicionais, mas eu acho que o que diferiu bastante e que me causou incômodo foi a velocidade com que isso acontecia comigo. Então, em vez de a gente ter ali 15 anos, né? Para a gente ficar monótono, eu tinha um ano. Então... Às vezes menos, né? A minha mente era a mente de vida de cachorro. Então, eu vivia lá os sete anos e um ano. Passava muito mais rápido. Passava muito mais rápido, né? A concepção de tempo, né? E o mesmo ausência de prazer que uma pessoa com 15 anos, 20 anos e desinteresse ali sobre aquela atividade, né? Eu desenvolvia isso muito rápido. E aí começou a trazer ali umas preocupações incômodos mesmo de como que poderia estar ali fazendo aquilo ali. Primeiro, não me parecia normal. Não me parecia corriqueiro, né? Não que o normal seja alguma coisa digitada, mas quando se trata de muita velocidade e perda de interesse, talvez seja uma coisa que precisa ser tratada e trabalhada mesmo. Legal. Não, eu acho legal a gente tentar fazer essas ressalvas, né, Bernardo? Porque vai ter muita gente que se identifica. Se a gente falar, né, as características de uma pessoa com TDAH, vai ter um monte de gente que vai se identificar. Mas eu acho que o seu depoimento é legal porque você traz um pouco mais de a sua visão sobre isso, né? Então, dá pra gente perceber, assim, que você estava vendo que as pessoas, meu, essas pessoas funcionam de um jeito diferente, né? Assim, meu, os amiguinhos aqui são diferentes. Eu acho que todo mundo tá errado, né? Todo mundo é estranho. E aí você começa a buscar. De repente, acho que bate uma... Bate aquela dúvida assim, meu, será que sou eu que sou diferente? Bate aquela dúvida. O Renato tá falando aqui no chat, ó. Ele falou assim, não sei se nunca percebi, mas creio que nunca trabalhei com uma pessoa TDAH, né? Existe até um... Dependendo aí do viés da literatura e tal, existem mesmo as diferenças das siglas. Depois a gente fala um pouquinho sobre elas, né? Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, porque tem uma mescla aí que acho que é legal a gente dizer. E aí o Renato diz também, vem sendo mais falado e discutido dentro das corporações, se é algo novo. Diga, Pri. Não, eu ia comentar que... Eu lembro, eu tive um professor na minha pós maravilhoso, e ele fazia uns comentários, né? Que ele falava, olha, a pessoa pode ter ali um alto índice do Déficit de Atenção, ou se sobressai a hiperatividade. Mas se essa pessoa for muito abençoada, ela pode ter os dois. Então, às vezes pode ser um ou outro ou os dois. Por isso que tem o VIH, AH, né? No seu caso, Bernardo, como que você se define agora? Uma coisa é você dizer que tem outra coisa, você tem um laudo que diz, né, exatamente, ó, é assim, assim, assado, com predominância disso, daquilo. Como é que é no seu caso, Bernardo? A minha predominância é desatento, mas acaba que... Eu só queria trazer um ponto, né, do H, que... Imperatividade não é uma imperatividade física, né? Você não fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, é uma imperatividade mental. E acaba que, assim, normalmente você tem os dois, mas você tem um que prevalece mais do que o outro. Acho que, no caso que a Pri, algumas pessoas que eu já convivi, fica disputando. Tem dia que tem a disfunção, né, o D é um pouquinho mais forte, tem dia que é um pouquinho mais imperativo, depende muito dos estímulos em volta, depende muito do humor da pessoa naquele momento. Do ambiente. Do ambiente, principalmente, né? Mas, trazendo um pouquinho para o trabalho, eu queria responder um pouquinho a pergunta, a questão, né, de... Eu acho que nunca trabalhei com alguém antes disso. Trabalhei com uma pessoa, com o DDA. Acho que é um ponto bem interessante, que, primeiro, o diagnóstico é um pouco complexo, não é um diagnóstico simples. Segundo, que muitas vezes a pessoa não tem abertura para trazer isso no dia a dia. Por ser uma neurodivergência muito focada na sua capacidade cognitiva de ver o mundo, isso não deixa muito específico e muito de dia a dia. Diferente de outras características que são focadas em comunicação, em personalidade e tudo mais. Boa. É, assim, eu acho que seria equivalente a dizer que talvez não dê para fazer um diagnóstico tão rápido assim, né? Trabalhando com a pessoa e dizer, ó, é ou não é? É, TDA. É, só um comentário. Por isso que eu fico, assim, chocada quando eu escuto algumas pessoas falando, né? Que faz, que, sei lá, tem um laudo e aí você pergunta, vai investigar como foi, como chegou a essa conclusão. Eu assisti uma palestra de uma professora, enfim, a pós-doutorada da Unicamp. Gente, nos estudos que ela conduz, anos, anos, para identificar qual é a via, enfim, várias questões ali que sobressai, para definir, né? Tem uma hipótese ali, ah, é isso aqui, então vamos trabalhar essa questão para ver se tem melhor ou não. É um negócio ultra complexo, sabe? Então, às vezes, depois acho que a gente vai falar, né? Sobre como foi receber esse diagnóstico e aí talvez entra ali um pouquinho da minha praia que antigamente as pessoas viam isso como, né? Uma testada, enfim, uma coisa que, ó, acabou a sua vida, porque você tem isso, né? E aí a gente faz um movimento para, olha, apesar disso ser um fato, como é que a gente vai conduzir isso? Acho que é mais para frente. Vamos tentar começar pela pergunta aqui do Renato. Vem sendo mais falado e discutido nas corporações? É algo novo? Então, assim, antigamente não existia e agora tem? O que você sabe sobre isso, Bernardo? E o que você viu, né? Principalmente depois do diagnóstico, acho que a gente começa a ter um olhar mais atento para algumas coisas, né? Como é que você está vendo isso nas empresas, assim? Eu vou trazer um pouco da minha história e vivência, né? Se for olhar meus parentes, eles tinham bastante traços, né? Alguns não fizeram diagnóstico, mas tinham alguns traços. E nos anos 90 eram considerados histeria, eram considerados imperatividade, eram tratados ali de uma forma extremamente negativa e pesada. Então, qualquer coisa de que... Até mesmo na dislexia, outros processos que você mudava muito rápido de contexto, né? Você era visto como alguma coisa... Tinha alguma coisa, mas não tinha esse nível de diagnóstico, né? Acho que um pouquinho mais internacionalmente, existem órgãos que definem, né? Como que é o diagnóstico e como é que é tratado isso, né? No Brasil, a gente segue bastante o padrão americano de diagnósticos. E eu acho que a evolução desse padrão de diagnóstico ajudou bastante a esclarecer e trazer um pouco, né? Mas uma experiência que eu tenho, né? Eu vou falar por mim, que é que as corporações ainda não estão falando muito de deficiências neurológicas de uma forma muito ampla. Eles focam bastante em espectro de autismo, mas não é só o autismo que a gente tem aí no jogo. A gente tem outras como bipolaridade, ansiedade, depressão, o TDAH, são todas não divergentes, né? Realmente são aspectos que são pouco abordados, né? No meio corporativo. Eu acho que muito disso, né? Vem dos padrões, né? Quando que uma empresa se importa, ou quando que uma empresa tende a olhar para o novo, né? Para o novo que eu estou falando é o diferente. É quando começa a ser cobrado judicialmente, quando começa a tocar no calcanhar financeiro da empresa, enquanto o TDAH e outras avaliações não estiverem sendo colocadas como o PCD, ou como regras de divergência, ou regras de inclusão social, não vão ser comentadas no mercado de trabalho. Não vão ser lidadas. Vamos explorar um pouco esse tema aí, Bernardo. Eu acho que tem uma coisa que é importante aqui. Quando a gente fala, por exemplo, porque você falou um pouco de outras coisas, você citou o exemplo do TEA, do Transtorno do Espectro Autista, por exemplo. Eu acho que TDAH, pelo menos assim, o pessoal aqui que acompanha o Papo de Carreira sabe que eu falo bastante disso, de neurodivergência e tal, porque é um foco de estudo meu. Eu tenho estudado bastante sobre o funcionamento do cérebro e esbarro sempre nas neurodivergências. Mas me parece que TDAH, especificamente, hoje em dia, assim como o TEA também, tem ganhado um pouco mais de destaque, seja na mídia, no YouTube, tem produtores falando sobre isso. E, de uma certa forma, as empresas acabam também incluindo isso nas suas políticas. E me parece hoje que, assim, o TEA, o Transtorno do Espectro Autista, vai mais pela questão de ter cotas, de incluir as pessoas e tal. E o TDAH ainda me parece meio que assim, as pessoas às vezes atribuem um superpoder. Não, essa pessoa aqui vai fazer melhor tal coisa porque ela tem TDAH. Você vê isso também, assim? Tentando analisar por fora ou não? Sim, eu vejo muito da questão do hiperfoco que as pessoas têm. Como se fosse um superpoder, né? Exato. Mas o TEA também tem hiperfoco. A maioria das neurodivergências focadas em desenvolvimento neurológico tem esse aspecto. mas vejo que tem ganho força, sim, na questão legal. Existe uma lei que está na Câmara de trazer não só o TEA, algumas como o TDAH, como deficiência, de fato. Mas eu acho que a gente está há algumas décadas para realmente ter uma evolução na questão de diagnóstico, de realmente diversidade neurológica nas empresas. A gente está ainda discutindo sobre igualdade racial, igualdade de gênero, igualdade de outras coisas que são muito óbvias que já deveriam ter sido resolvidas. Assuntos pendentes que já deveriam ser... Já deveriam estar resolvidos há décadas, né? Infelizmente, a gente ainda tem que falar sobre eles. Ô, Bernardo, vou fazer uma pergunta agora que, assim, eu não sei se a gente consegue entrar nisso, porque é um tema meio técnico, mas você falou um pouco de deficiência, né? E a psiquiatria trabalha muito com o tema transtorno, né? Então é transtorno do espectro autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Assim, você consideraria... E aqui, assim, eu não estou falando de termo técnico, tá? Você consideraria ter TDAH como ter uma deficiência? Ou seja, isso realmente te traz prejuízos que fazem você ter, sei lá, coisas que você tem que fazer que uma pessoa neurotípica, por exemplo, supera melhor ou faz melhor, que te custa. Como é que você enxerga isso? Boa. E aí, né, eu vou bastante para a questão da psiquiatria, Pri, pode me ajudar depois. Que é muito de... Os níveis de definições de deficiência ou transtorno, né? Existem transtornos que eles são focados na evolução da sua capacidade cognitiva, e os transtornos que são da sua formação do seu cérebro. E esses da formação do seu cérebro, sim, deveriam ser considerados de deficiência porque eles são como uma má formação de um membro. Então, assim como você tem uma má formação de um membro vital, como um braço ou outro membro, você tem uma má formação no seu cérebro ou no seu órgão cognitivo. Ou você poderia ter uma má formação em algum outro organismo, né? Por exemplo, tem má formações no intestino, uma má formação no estômago, que acabam gerando ali um transtorno, um problema na vida da pessoa com que ela não possa ter ali uma vida normal. Então, ela tem um déficit de alguma coisa fisicamente. E eu acho que a deficiência física vem muito de, cara, existe alguma coisa que tira você do que é o normal ou você precisa de alguma coisa para realmente utilizar ali o seu normal. Antes da Pri comentar, eu queria te perguntar um negócio aqui que a gente andou falando e acho que a gente não trouxe aqui. Que, assim, tem algumas coisas que podem ser confundidas com comportamento. Por exemplo, você falou lá, Dan, muita iniciativa e pouca acabativa. Alguém poderia falar assim, ah, o Bernardo é folgado. Ele vai lá, começa um monte de coisa, depois larga aqui para a gente fazer. É importante a gente dizer, Bernardo, que por esta formação diferente do seu cérebro, no momento que você entra numa coisa que tem rotina, aquilo para você te causa uma dificuldade tão grande que você não tem controle sobre isso. Seria correto dizer isso, né? Você chegou a comparar isso com uma dor física, né? Sim, sim. Então, pensando, comparando com uma pessoa atleta, ela vai fazer aquilo ali por várias vezes de uma forma a procurar alta performance. O problema é que quando você tem esse transtorno, o seu cérebro não retorna para o estado de paz, não retorna para o estado de relaxamento. Então, fica como se você estivesse estressando o seu cérebro o tempo inteiro para ter aquela rotina, para ter aquela prática que você já estava cansado de ter. Legal. Pri, como é que a gente pode tentar aqui, convertendo isso aqui no nosso papo de carreira, né? Tentar de alguma forma e sugerindo para as pessoas que, primeiro, pontos, que a pessoa tem que dar uma olhada, né? E se ela estiver passando por isso, talvez investigar, procurar ajuda, enfim. E outra coisa é dicas que a gente pode dar para as pessoas, independente de TDAH, ou não, tentar vencer aqui essas barreiras, né? de procrastinação e tal, antes de se autodiagnosticar e falar, não, eu tenho TDAH porque eu também começo muita coisa e não termino, né? É, o comentário que você fez agora, né? Ah, o Bernardo começa muitas coisas e não termina, ele é um folgado. Isso, às vezes, pode acontecer aí com outras pessoas. e aí, por exemplo, pode-se configurar uma queixa na terapia, sabe? Do tipo, cara, todo mundo está falando isso, né? E aí, é o que eu sempre comento aqui nas lives, né? Vamos dar três passos para trás e tentar olhar a situação, né? E, geralmente, isso se dá quando a gente começa a ter aí alguns prejuízos. E pode ser o mais simples de não ter uma promoção, ou não ser considerada em algumas questões, porque, assim, a gente, não é se a pessoa é folgada ou não, é assim, será que eu posso contar com essa pessoa? Porque, bem ou não, não tem coisas legais que a gente gosta de fazer e não tem coisas que a gente não vai gostar. E aí, eu que, por exemplo, estou passando por essa situação, começo a perceber, opa, peraí, fulano está subindo, meu trano está indo para outra empresa, lá, ganhando não sei quantos milhões, tá, o que ele está fazendo que eu não estou fazendo? E aí, aí, a comparação, acho que às vezes pode entrar para nos dar um norte para a gente começar a reavaliar como a gente está conduzindo aí as situações. E nem sempre é fácil, nem sempre é fácil, ele comentou, né, o Bernardo do SM5, né, quando a gente vai estudar psicopatologias, a gente acha que tem tudo. Nossa, do border ao psicopatia, são todos os transformadores de personalidade, TDAH, então, imagina? E, por exemplo, quando chega aqui, né, a queixa, ai, eu começo a fazer muita coisa, eu não consigo concluir, né, eu sei que a gente está repetindo isso, mas é um exemplo clássico, tá, mas eu até comento, olha, calma, vamos dar uma respirada aqui, acesso à informação, está na palma da mão, gente, quem não assiste jornal, porque nem precisa, né, está tudo aqui, redes sociais, essa ansiedade por esperar que algo vai acontecer, então, eu preciso ficar hiperligada, então, isso já deixa a gente ali com essa atenção dividida, tal, que ai a gente vai tentar iluminar, poxa, é verdade, nossa, eu acordo, a primeira coisa que eu posso é me simular, né, e a gente vai tentando descartar ou não, agora, se o negócio começa a dar check em várias coisas, opa, vamos ter que investigar, fala com essa pessoa aqui, ou procura uma especialidade dessa, porque, até por ter tanta informação, a gente acha que vai ter tudo, às vezes a gente pode ter alguma coisa, mas imagina se a gente entra na pilha de tudo, gente, ai já é ansiedade, transtorno ansioso, né, porque ai você acha que vai ter de tudo, então, tem um ponto que é interessante, que é essa, a rotina de, o checklist, que eu acho que não é só o checklist, e sim o tempo, é, desse checklist, né, normalmente, é, uma pessoa com TDAH, ele vai ter lá os, os mesmos padrões da infância, é, às vezes não, é, mas, pelo menos no meu caso, é, os mesmos padrões que eu tenho hoje, eu tinha na infância, e assim, buscava outras formas de se desenvolver, até mesmo, fazendo terapia, e acompanhamentos psicológicos, sempre me perguntavam, tipo, ah, o quanto tempo você se sente ansioso, o quanto tempo você está, nesse, nesse, nesse sintoma, né, eu acho que, é, o acabativo, você ter lá, muito iniciativa, é, é, muito do que a Pri falou, é, você ter ali, muita informação, e, às vezes, até, um excesso de informação que te trava, é, e leva para você, para outras crises, né, umas crises psicológicas, onde você não consegue saber, para onde você está indo, né, e isso não tem nada, de fato, né, com, alguns outros diagnósticos, de, é, transtornos mais complexos. Interessante. Você sabe que, eu, eu vi um, um vídeo de uma das pessoas que faz, divulgação, um dos principais divulgadores, aí, sobre autismo e tal, e fizeram um estudo, acho que nos Estados Unidos, de olhar para a população, em geral, e ver quantos, quantos traços, de autismo, as pessoas comuns têm, e eles chegaram a um número lá, eu não me lembro agora exatamente, mas acho que era tipo 25, enquanto uma pessoa que está dentro do diagnóstico, tinha, sei lá, 40, das características, as pessoas, neurotípicas, né, as pessoas ali, com desenvolvimento neurotípico, tinham bastante traços, então, a gente tem mesmo, né, traços de vários transtornos, e foi por isso que a Pri falou, que se você olhar lá, DSM-5, você vai ver cada transtorno, você vai falar, não, eu tenho, não, eu tenho também, por quê? Porque você vai se identificar, com esse monte de coisa, ainda. Sabino, gente, tem uma coisa que eu lembrei, que me ajudou muito, até na minha posa, eu fiz antes da psicologia, e ela foi um grande promotor, para fazer com que eu tomasse essa decisão, estudar psicologia, porque eu falei, meu Deus, olha esse universo, que legal. Mas, né, o Bernardo falou assim, ah, o que é normal, né, o que pode ser considerado como um tempo normal, para executar tal tarefa, por exemplo, né, então, imagina aí um gráfico, eu sabia que é muito bom para isso, né, mas, enfim, tem um gráfico, tem as extremidades ali, o que está dentro, né, desse gráfico aqui, da bolinha, é o que a gente interpreta como normal, né, e as extremidades, tem algumas pessoas ali, que podem levar mais ou menos tempo, podem precisar de mais ou menos recursos, mas, ó, tem uma galera aqui, que faz, sei lá, essa mesma tarefa em cinco horas, aí tem uma galera aqui, que vai levar as vinte, tem uma outra galera, que vai levar as duas, e aí, que isso me chamou a atenção, que eu falei assim, cara, quem está aqui no centro, beleza, vai ter dificuldade um ou outro, vai ter vida que segue, e essa galera que está nos extremidades? E é isso, acho que para mim, foi um dos grandes norteadores, para fazer com que eu tomasse essa decisão, pensando em promoção de qualidade de vida, porque, quem está aqui no, que leva mais horas, o que leva menos horas, acho que não é tanta questão, mas, o que leva vinte horas para fazer uma atividade, o que o outro leva cinco, imagina como essa pessoa sofre, se comparando, achando que, assim, meu Deus, a qualquer momento eu posso ir embora, porque olha só como eu sou inefisente, aí gera esse sofrimento psíquico, mas por quê? Porque aí a gente precisa investigar, onde que está essa fonte, às vezes é uma pessoa extremamente perfeccionista, não tem relação nenhuma com cognição, ela só quer ter certeza que vai sair tudo nos trinques, aí a gente tem que ir trabalhando, para que ela vá ganhando essa confiança, de que, meu, sabe o MVP? Cara, está tudo bem se mandar assim, sabe? Se acelera um pouquinho, e fazer com que essa pessoa vá se apropriando, então, eu gosto de fazer essa, essa analogia do gráfico, porque às vezes a gente acha que está no centro, ali, está normal, está bacana, mas é que custo, né? Sim. E aí, por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento, e se não me gera sofrimento, se para mim está tudo bacana, não tenho prejuízo, não me preocupar com o quê? Eu queria trazer esse ponto, muito interessante, porque tem o oposto, o outro extremo, né? Você faz tudo em duas horas. Você, pelo menos, quando eu paro em hiperfoco, eu perco noção de tempo, e aí parece que é duas horas, mas posso levar 20, mas para mim foi duas horas. e aí acaba que eu fico, putz, será que o meu trabalho é importante? Será que o que eu faço aqui tem relevância? E aí começa a autossabotagem, e é um pouquinho mais de perda de foco mesmo, e aí a gente começa a se interessar por, será que isso que faz é interessante? Ou até mesmo o mesmo medo que uma pessoa que faz 50 horas tem, será que eu vou ser mandado embora? Porque eu não me sinto capaz assim, porque eu faço muito rápido, e isso é diferente, e isso pode ser um problema para outras pessoas? Será que a qualidade está boa, ou será que os outros estão olhando para mim, querendo o meu lugar, né? Será que estão me vendo como uma pessoa arrogante? Ó, a gente aqui tem um, de vez em quando a gente dá uma fugida do tema, mas eu, assim, só para lembrar, né, a gente colocou aqui como tema da live, como ser produtivo com o TDAH, porque a ideia é tentar trazer um pouco também de qual foi o caminho que você trilhou para melhorar aquelas coisas que eram os incômodos, então assim, você identificou incômodos, você identificou que os amiguinhos eram diferentes, e aí você fez algum caminho, você trilhou algum caminho para melhorar esta condição, né? É correto dizer que a atitude mais importante de todas foi você procurar ajuda e conseguir ter o diagnóstico, medicação, essas coisas, antes mesmo de tentar qualquer técnica avançada de produtividade? Eu diria que, depois que tudo falha, talvez comece a se incomodar com isso, né? Acho que as técnicas de produtividade são muito eficientes, e aí você precisa realmente, primeiro, tentar se entender, tentar se analisar o que funciona para você. e depois que tudo falha, se você se sentir incomodado com isso, aí você deve começar a buscar ajuda, começar a buscar um diagnóstico, começar a ver ali uma possibilidade de, putz, se tudo falha o tempo todo, talvez seja alguma coisa comigo, né? Alguma coisa com a forma com que eu estou vendo as coisas. Esse falhar também é meio relativo, né, Bernardo? Porque a gente estava conversando aqui, e eu, uma coisa que, sim, eu conheço um pouco da trajetória do Bernardo. Em algum momento ali, ele entrou numa empresa grande, teve uma projeção, né? Conseguiu galgar alguns degraus ali, e alguma pessoa poderia olhar de fora e falar assim, pô, mas ele está indo muito bem. E, às vezes, na avaliação dele mesmo, não está indo tão bem assim, né? Porque tem um pouco de auto-percepção aí também, né? É, Bernardo. Totalmente. E aí, o que é falha, né? Falha é tudo aquilo que você... E aí, falha e frustração, e aí, até um pouquinho de felicidade. Tudo aquilo que vai contra o que você esperava é falha. Tudo aquilo que vai contra o que você esperava de objetivo é uma frustração, e aí é contra a felicidade, né? Então, talvez a sua visão de falha e visão de felicidade esteja equivocada, mas, naquele primeiro momento, você tem ali muito claro que você falhou ou não, né? Tanto que, às vezes, você falava, cara, você é muito bom tecnicamente. Eu falava, não, não sou. É a percepção, né? É a percepção, né? É a percepção. Eu acho que primeiro tem que definir um pouco o que é ser produtivo. Acho que produtividade é você estar bem com o que você está produzindo. Eu acho que, primeiro, você precisa entender que não importa tanto se você faz em duas horas ou se você faz em 40 horas uma atividade, deixe que aquilo seja o seu conforto de felicidade, né? Dentro das suas expectativas. Agora, se aquilo não está dentro das suas expectativas, você pode estar procurando formas melhores de se trabalhar, seja com métodos, metodologias. Eu adoro o Pomodoro. Por muito tempo, eu trabalhava com o reloginho aqui do meu lado, até um ponto que eu me distraí e me desligava dele. Então, depois de uns seis meses, eu parei com o reloginho, depois comecei a fazer com papel, fazer com outras ações. Mas, primeiro, você precisa entender o que é produtividade e se aceitar com isso. E é importante, e aí é um pouquinho do mercado, muitas empresas vão exigir de você uma produtividade que não é a sua produtividade. Então, não aceite isso dessa forma avassaladora, né? Entenda o que é o meio termo, entenda o seu espaço, entenda o que faz sentido para você. Você não precisa correr quanto para se adaptar à realidade de uma empresa, a se adaptar à realidade de um negócio. Apenas veja que é uma outra pessoa vendo o que é produtividade na sua atividade. Mas quem deveria estar realmente vendo isso é você mesmo. Depois disso, comece a ver o que funciona para você. E se você continuar sendo, sentindo incomodado com essas técnicas e não estar ali tendo realmente uma efetividade que você espera e procura ajuda. Acho que a partir da ajuda, do entendimento que você precisa ser de ajuda para entender alguma coisa, ser produtivo ou ter uma vida minimamente saudável, é o ponto realmente de como ser produtivo com o TDAH. Como é que foi para você o seu processo diagnóstico? Você, quando você percebeu, eu imagino que não foi assim, mas você percebeu rapidamente, você foi lá, já vou, não, vou marcar aqui, consulta no psiquiatra, vou lá, tranquilo, de boa, não tem problema nenhum. Ou não, ou foi um processo que você foi ali, tentando se acostumar com a ideia de que você pode ser, que você tem alguma coisa. Como é que foi isso para você? Foi bem interessante inicialmente. Eu comecei com avaliação pessoal e também de terapia, e com sempre a ideia de ter alguma coisa diferente em você, uma forma de pensar. Quando eu procurei o diagnóstico e fazer a primeira análise, eu estava muito no viés de ter algum aspecto de autismo. Era o que você imaginava que poderia ser. Exato, exatamente. E aí começava, não, você tem ali mais comportamentos históricos nesse outro transtorno, e não com o autismo. Então, fiz mais de um ano nesse processo de descoberta. Também, infelizmente, não foi pelo SUS, e também não foi pelo plano de saúde. Teve que realmente você... Teve que desembolsar ali uma... Investir em se conhecer e se analisar. Eu depois ali cheguei a procurar ali outras formas também, e não encontrei pelo SUS de uma forma muito clara, e isso dificulta bastante a possibilidade de tratamento, né? E evolução ali do diagnóstico de uma forma mais concisa, né? E a partir daí, eu fui primeiro no choque, né? O que é isso? Depois, começar a entender como que funciona, e também incluir ali medicações, e também ali entender que faz parte, e isso é uma coisa que já tinha, só não olhava formas de se tratar, ou se diminuir esse impacto do meu dia a dia. Hoje em dia, faço muitas atividades, mas focando muito mais em mim do que em o que poderia me dar prazer naquele momento. Pra você, foi um dilema, assim, começar a usar medicação ou não? Você teve aquelas neuras de, pô, mas será que eu preciso mesmo? Como é que foi isso? Foi, e tanto na questão de começar a medicação, quanto a auto-sabotagem mesmo, tipo, não vou tomar pra ver se realmente isso aqui tava fazendo defeito, e realmente ali você começa a ver que o quanto que aquela medicação ajuda a resolver os dilemas que você tava tentando resolver desde o começo. que parecia ser comportamental, e você descobre que a medicação realmente te ajuda. Exato. Pri, assim, esse talvez seja um tema bastante recorrente pras pessoas que estão fazendo análise, que estão passando por psiquiatra, né, porque começar a usar medicação parece que é sempre difícil, né, a pessoa, poxa, mas será que eu preciso mesmo de remédio pra funcionar bem e tal? É um tema isso, né? É, com certeza. Então, por exemplo, a temática que chega muito pra mim, demanda de pessoas que se percebem como ansiosas dentro do transtorno da ansiedade. E aí eu tenho uma lista aqui de, por exemplo, 20 práticas que a pessoa pode fazer pra, sabe, desde respiração profunda, meditação, atividade física, autos cuidados, e aí a gente vai olhando, tá, você vai começar por, por exemplo, você vai começar por qual? Ah, Pri, eu vou ficar isso aqui. Enfim, a gente vai tentando explorar alternativas pra que essa pessoa tenha recursos internos pra se autorregular. Essa, quando a pessoa fica assim, não, esquece, não vou no psiquiatra, não quero saber de medicação 2030, então, assim, não adianta eu falar, ou você vai, a gente encerra o processo aqui agora. E aí, pra pessoa tentar se descobrir, porque às vezes uma técnica ali, às vezes é uma luz no fim do túnel, ela começa, e aí às vezes a pessoa fala assim, olha, tentei todas por muito tempo, e o prejuízo só tá aumentando. E aí ela se dá conta. Às vezes, pra mim, tá evidente, porque geralmente são pessoas que não conseguem parar de pensar. Descobrir também aí com o paciente, ah, eu tenho toque de pensamento, como assim, sabe? Enfim, e aí a temática da medicação, e aí também vem com esse trabalho de psicoeducação, até que o doutor Jorge comentou do quão é importante, né? Que isso é uma ferramenta, é pra ajudar a regular, tem uma funcionalidade, não é pra você deixar de ser você, é pra tentar melhorar um pouco a sua qualidade de vida, porque me preocupa, assim, tem esse quadro do pensar, da autocobrança, do, ah, todo mundo consegue menos eu, aí fica pensando lá, criando zilhões de estratégias, pra, não, amanhã vou chegar no trabalho, vou arrebentar, aí não arrebenta. Aí é um ciclo que, sabe, muito complicado, e aí às vezes, a medicação, ela se faz necessária, se faz assim. Então, não recomendo, assim, de cara, porque acho que às vezes tem algumas questões. que a pessoa só precisa reorganizar ali o pensamento, se ela tá dentro daquela curva de normalidade, se visa, agora, quando não, aí talvez seja interessante experimentar assim. Legal. O Bernardo, como é que foi o pós, vamos dizer assim, né? A gente falou um pouco do que te trazia aí os incômodos, processo diagnóstico, começo de medicação e outras coisas, e assim, como é que é a sua convivência com o TDAH hoje? Tem um ponto interessante que a Pri trouxe, que é a respeito de diferentes coisas que você pode fazer pra realmente cuidar da sua saúde. Então, por exemplo, às vezes, você tá com uma deficiência de B12, e aí já mostrou que B12 tem uma relação direta com a capacidade cognitiva. Então, você pode... Falta de sono, né? Vai ter uma série de coisas que podem, entre aspas, estimular, né? Exatamente. E é bem importante você ter cuidado da sua saúde completa e não ir pra uma medicação ou diagnóstico de o que você pode realmente ter ou não, né? E aí, um ponto que é ruim, né? Que eu vejo depois é o... a equipe que fez a minha análise não é daqui de onde eu estou morando agora e existe muito o não acompanhamento em alguns lugares de psiquiatras que só repetem receitas, né? não fazem um acompanhamento não fazem uma tratativa e isso, né? Isso é uma forma muito negativa além de todos os problemas que você pode estar influenciando ali, né? Eu acho que as pessoas precisam ali ter uma sobriedade bem grande, né? De um autoconhecimento e ter um trabalho ali pra realmente ter ali a sua vida não influenciada e dependente especificamente de remédios que talvez você não precise Você vê isso muito pelo menos eu vejo isso muito com colegas que estavam em momentos de ansiedade, né? Então, eles tomavam tomaram medicação e sempre depois fazem desmame mas nem todo mundo faz esse processo de desmame, né? Mas sobre a sua pergunta de como que eu estou lidando e como que eu lido hoje com a TDAH e performance e tudo mais Cara, eu foco muito na questão da qualidade de vida que deveria ser o início de tudo Muitas vezes a qualidade de vida é subestimada pela emergência pela necessidade pela a gente precisa estar trabalhando a gente precisa daquele suporte financeiro e depois que você começa a olhar para si olhar o quanto que isso é importante você começa realmente a buscar ferramentas do dia a dia então fazer atividades que eu achava que era bem chato e eu vou até hoje sem vontade nenhuma mas eu vou e acaba que isso ajuda principalmente nos diagnósticos sintomas e tudo mais mas um ponto que hoje eu vejo com muito cuidado e muita preocupação é o pós-acompanhamento que existem muitos eu passei por muitos profissionais que estavam ali só fazendo figuração e não fazendo um trabalho ali de tentativa de acompanhamento e tudo mais e quando você fala isso você está dizendo talvez por falta de especialidade ou por falta de vontade ou os dois não consigo identificar mas eu acho muito de que falta um tempo para diagnóstico como é um diagnóstico um pouco complexo se você for em qualquer lugar e falar os sintomas ele provavelmente vai te passar os remédios que são para esse transtorno não é uma boa prática não é uma boa coisa você vai estar apenas estragando a sua vida tentando resolver com drogas coisas que você precisaria entender se faz sentido ou não diga Pri acho que você queria comentar alguma coisa é não só a fala que o que o Bernardo agora teve também né dessa questão de investigar às vezes pode ser falta de uma B12 por isso que está pegando essa cognição né eu tive uma situação em que eu achei que eu estava assim por um período prolongado dentro de um episódio de hipomania né então a piscina agitada de repente o negócio ficou por um tempo e aí eu com outras características né e aí eu falei pronto na minha cabeça já né opa isso aqui vou no psiquiatra e gente eu tive o prazer de conhecer aquela médica que ela falou assim tá você já fez os seus exames anuais como é que tá eu falei não só tinha ido lá na especialidade numa ela falou tá faço todos os exames se não der nenhum tipo de alteração aí você volta aqui porque eu queria já uma medicação porque eu tava num estágio assim sabe de desespero tanto que eu consegui o encaixe de tão assim que era o negócio tá aí eu descobri lá um hipotireoidismo que tava ditando toda a questão de humor tudo gente aí beleza então acabou mas infelizmente isso é uma exceção semana passada eu comecei a atender uma cliente que ela chegou e falou olha eu fui descrevi e saí de lá com receita pra cinco remédios entendeu então eu acho eu queria aproveitar pra ir te fazer uma pergunta aqui que é assim primeiro que eu acho que é bastante complexo por exemplo tanto pra psiquiatras quanto pra psicólogos dentro da gama tão grande de coisas que podem estar acontecendo como o Bernardo por exemplo falou o diagnóstico é complexo uma série de etapas a serem feitas e você tinha comentado alguma coisa também de ter outros profissionais parceiros que possam ajudar então poxa faz uma avaliação pra mim se é isso aqui fala com fulano porque especializado em TDAH o outro talvez em TEA o outro em outra coisa você vai ter que é um pouco aquela via sacra o pessoal fala de procurar um profissional e eu costumo dizer isso também eu acho assim eu acho que médico às vezes é você bater de frente com um médico que viu uma coisa igualzinha ele vai bater o olho e vai falar assim eu tive um paciente que tinha isso 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 vamos fazer esse exame esse exame aqui às vezes ele vai encontrar e vai funcionar mas talvez você não dê essa sorte você vai ter que fazer essa tal dessa via sacra isso pode acontecer né Pri assim de um profissional não ter vivência de conseguir fechar aquele diagnóstico é e aí é ultra preocupante né porque eu prefiro mil vezes contar com cinco profissionais que vão chancelar a minha hipótese diagnóstica e teste segurança né do que fechar ali no meu mundinho nossa mas assim às vezes acontece talvez por não ter rede sei lá a pessoa não quer passar em teleconsulta e a cidade dela é longe da minha então assim querida você vai ter que procurar o que é isso você quer só no presencial você não quer aquele consulta então né aí a gente vai compartilhando essa responsabilidade mas o ideal é ter essa chancela até porque a gente tá falando de um diagnóstico tem pessoas que recebem assim com certo alívio lá agora eu entendo porque eu sou assim e também tem as pessoas que acho que recebem aí depende da abordagem com que é feita essa comunicação mas assim nossa minha vida acabou porque eu vou ser incapaz eu acho que isso era mais antigamente hoje eu me recuso a pensar que que ainda existe isso né mas acho que vem muito com a ideia de poxa agora eu entendo o porquê que eu me comporto dessa mamãe vamos ver o do Bernardo Bernardo no seu caso como é que foi assim o diagnóstico foi pra você um balde de água fria foi opa agora eu me entendo foi minha vida acabou como é que foi esse processo meu primeiro ponto foi o que tipo o que que é isso o que que é isso é que aparece tudo faz qualquer coisa é e aí né primeiro não seguir ali primeiro o diagnóstico depois eu fiz mais outros dois igual você bem gosta de fazer mais comparações é então eu acho que depois de três diagnósticos ali um pouquinho complexos você eu comecei a aceitar um pouquinho mais é mas não foi fácil eu acho que é primeiro é parar e refletir sobre o passado é porque acaba sendo uma um transtorno né que você já tinha mas não tinha uma visão sobre isso depois você começa ali a analisar o presente de fato realmente beleza o que eu preciso fazer agora quem que eu preciso informar o que eu preciso fazer sobre isso né e pensando no futuro tipo beleza daqui pra frente como que eu devo me portar como que eu devo fazer uma uma abordagem ou tudo mais e hoje em dia é até engraçado porque às vezes eu já falo olha tem isso aqui tem alguns alguns instagrams que tem o manual de como você me vê com pessoas de TDAH aí eu falo eu venho com o manual toma aqui deixa eu te perguntar um negócio agora assim nosso tempo aqui passa muito rápido né já praticamente acabou nosso tempo aqui a pergunta é difícil mas vamos ver se você faz um esforcinho e me responde a pergunta se você tivesse que classificar hiperfoco entre um superpoder ou uma maldição não pode contar história é uma coisa ou outra hiperfoco é um superpoder ou é uma maldição é uma maldição agora é e assim só pra gente tentar entender né hiperfoco é você ficar num assunto ali você ficar horas naquele assunto até que ele tem que acabar né assim a vontade de ver aquele assunto tem que acabar mas você vai ficar horas ali talvez dias naquilo por que que isso se torna uma maldição porque apesar de ali pra algumas pessoas empresas serem extremamente interessantes uma coisa que tá muito ligada ao hiperfoco é a percepção de tempo então você percebe que o tempo passou depois que o tempo passou muito e aí você começa você tivesse perdido um pedaço da sua vida com um tema tem até aquela aquele filme clique né você avançava as coisas então aquilo ali exatamente o que acontece com hiperfoco você começa a se ver passando nossa mas já é abril já é novembro já acabou o ano e você não tem controle né pra parar não tem o controle não tem uma percepção e também não tem tanto o foco no que deveria ser que é o foco em você boa interessante gente assim ó pra mim pelo menos que eu queria fazer dezenas de perguntas eu já tinha conversado com o Bernardo antes ainda tem mais coisas que eu queria perguntar e tal mas acabou o nosso tempo então vamos fazer um fechamento aqui eu queria pedir tanto pra Pri quanto pro Bernardo trazer uma mensagenzinha final aqui desse nosso papo né eu acho que talvez agora tentar focar em não necessariamente TDAH mas produtividade no mundo corporativo neurodivergências né pensar em como que a pessoa pode tentar ser mais produtivo ou talvez como que a pessoa pode tentar ter menos transtorno ter menos problemas né e talvez também ter mais tranquilidade pra procurar ajuda enfim você começa Pri um fechamento aqui do tema e do que que você acha que pode ser uma dica aqui pra quem assistiu esse nosso papo bom produtividade é uma das minhas praias né já criei vários conteúdos sobre isso então acho que é importante a gente conhecer qual que é o nosso padrão de funcionamento porque as organizações e as equipes tem padrões ou algo que elas consideram como esperado e aí poxa tô muito dentro tô muito fora tem como me adequar ou enfim ter essa conversa na medida do possível distrações né tomem cuidado com essas distrações aí tem essa aqui que eu adoro né se recompensem façam recompensas pra vocês quando vocês tiveram o cumprimento de alguma coisa e sejam gentis com vocês mesmo sabe acho que a gente se cobra tanto a nossa régua é sempre tão lá em cima e aí quando a gente vê né o negócio vai pra um lado que às vezes não precisava tanto e aí se ainda assim você não consegue se reconhecer ou se recompensar ou ser gentil com você diante do que você acha que é falhas ou não procurem ajuda muito bom muito bom Bernardo tem uma perguntinha aqui da Vivi chegou no finalzinho entrei no final mas vou assistir depois pergunta pro Bernardo o videogame ajuda a manter o foco não só o videogame mas como outras coisas por exemplo aqui eu tô mexendo um negocinho na minha mão sim coisas que te dão ali um certo alívio um certo prazer ajudam no seu dia a dia pra você manter o foco boa no seu caso Bernardo o que você acha que é uma mensagem final aqui talvez pra quem esteja aí pensando em procurar ajuda eu sempre fico pensando naquela pessoa que tá lá se remoendo do tipo será que eu preciso ir no psiquiatra será que não mas eu não vou mas será que não né o que a gente poderia dizer aí pra essa pessoa talvez eu gostei muito da mensagem da Pri e acho que o primeiro ponto é vá olha pra você como você não tem nenhum transtorno beleza a partir daí veja o que que te incomoda e comece a olhar em volta de você na sua saúde na sua vivência na sua visão o que que seria ali algo confortável é falar ah Bernardo eu trabalho 12 horas por dia pego um engarrafamento e e fico estressado pra caramba é tô com uma pilha de estresse cara beleza é isso não que dá um diagnóstico de estresse é ser um meio é ser o ambiente que tá ali influenciando assim como putz eu me distraio muito eu faço muita coisa beleza o quanto que você tá sobrecarregando o seu sua capacidade cognitiva com informação com cobranças com ansiedade com outras coisas é primeiro parta do ponto que você não tem nenhum transtorno olhe pra sua saúde olhe pro seu pra você é e depois comece né a ver ali né o que que tá faltando de fato pra você se sentir bem com você mesmo é e aí você vai evoluindo pros diagnósticos acompanhamentos é e faça realmente um acompanhamento não vá lá com o seu google é falando o que que você tem né realmente pegue um caderninho escreva o seu diário é e realmente é avalie porque você que é o responsável sobre você não é o coleguinha que vai fazer um diagnóstico profissional mas sim ele vai fazer o diagnóstico em cima do que você tá trazendo pra ele legal muito bom e eu diria que a gente aprendeu bastante mas tem um montão de outras coisas pra aprender teremos aqui outros papos de carreira sempre às segundas feiras às 20 horas mas hoje acho que foi um papo especial queria agradecer muito ao Bernardo a coragem e também a disponibilidade de vir aqui de falar e falar abertamente responder as perguntas enfim foi muito bacana obrigado mesmo Bernardo agradecer a Pri mais uma vez mais um papo de carreira entregue semana que vem estamos de volta obrigado a todo mundo que participou também até a semana que vem com mais um papo de carreira aqui no Office Resolve valeu